Olá, minha gente, hoje vamos falar de saúde, saúde para Ribeirão. Estamos em meio à maior crise sanitária dos últimos 100 anos e se exige algumas revisões, inclusive conceituais, no campo da saúde. Será necessário, em primeiro lugar, compreender a saúde como um direito de todos, independentemente da origem e condição socioeconômica de cada um, o que implica o fortalecimento do SUS como sistema universal, público, integral e de qualidade para todas as pessoas. Na sociedade contemporânea, a saúde deixou de ser entendida simplesmente como atendimento médico ou mera oposição a doenças. Saúde passou a ser compreendida como resultado de um conjunto de boas condições, como moradia adequada, saneamento básico, prática de esportes, lazer, meio ambiente sadio, alimentação saudável e outras. Por isso, a assistência à saúde, o modelo em que acreditamos, deve estar centrada fundamentalmente na atenção primária de saúde, regente de toda uma rede de serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas articulados em um sistema integrador. Assim, além da ampliação da rede de atendimento e melhoria contínua de sua infraestrutura, será necessária ampliação e consolidação da equipe de saúde e da família, com atuação em todos os distritos de saúde do município e ênfase na prevenção, acompanhamento e vigilância epidemiológica. A atenção primária, dentre outras providências, supõe prevenção de agravos, tratamento, acompanhamento, redução de danos e reabilitação, com ênfase nas necessidades e problemas de saúde de maior frequência e relevância no território e contexto do município, observando critérios de riscos e vulnerabilidades. Essencial o acolhimento e assistência à demanda espontânea, incluindo as urgências e emergências na atenção primária de saúde, indicação, prescrição e realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, atenção às necessidades individuais e coletivas, vigilância em saúde, assistência domiciliar, consultórios na rua, assistência em saúde bucal, práticas integrativas e complementares. É preciso priorizar ainda as ações voltadas à população idosa, valorizando a abordagem multidisciplinar nos serviços de diagnóstico e tratamento, com ênfase na promoção da saúde básica, reabilitação e prevenção de agravos. Necessário definir também, prioritariamente, as ações de proteção integral às crianças de 0 a 6 anos, a primeira infância, das famílias beneficiárias do Bolsa Família, por meio de políticas públicas intersetoriais. Na mesma proporção, é essencial promover o respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres sobre sua saúde, seu corpo e sua vida, visando a redução da violência sexual e doméstica, diminuição da mortalidade materna, planejamento reprodutivo, parto normal e humanizado, com direito acompanhante, atendimento humanizado em situação de aborto e o respeito às especificidades das mulheres jovens, lésbicas, negras do campo, com deficiências e patologias. As mulheres negras, mais suscetíveis a doenças como a diabetes, hipertensão, miomas uterinos e patologias falciformes, que atingem a população negra em geral, além da mortalidade materna decorrente do racismo, é necessário que o município adote os princípios e políticas estabelecidos no Plano Nacional de Saúde da População e da Mulher Negra. É hora de ampliar a utilização da rede municipal de saúde como rede escola, uma rede de formação dos estudantes de cursos da área de saúde nas várias universidades locais, com ênfase no atendimento pelo SUS, por meio dos convênios SUS-universidade, bem como formação e capacitação permanente dos profissionais de saúde que atuam na rede. Enfim, SUS fortalecido, funcionários da saúde valorizados, capacitados e copartícipes da gestão, atenção primária à saúde, saúde da família, ampliação do acesso ao atendimento e condições saudáveis de vida serão os novos desafios de Ribeirão Preto, hoje e no pós-pandemia. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Legenda Adriana Zanotto